Olha os menor, como é que ficou? Tudo mudou, a gente superou Sofrer faz parte, minha fé é forte, olha como ela me ajudou Demência dos becos da vila, minha mãe rainha Menor acredita no sonho, se sonha tu não acha na padaria Por isso que eu corro, por isso eu confondo Eu não entendo, eles querem ver sangue Só que meu pensamento nessas ideias sempre vai além Eu nunca vou querer sangue entre os meus irmãos E se eu perder mano, você vai se sentir bem Nosso diferente é a ideia que pensa mais e vai sempre dentro desse tabado Só que eu aprendi que essa vida que sempre é bem complicado Nessa vida parceiro, não é ruim, sempre tá errado Não é ruim, sempre tá errado, até porque vai consertar Não importa se errar, primeiro é só encaixar Até porque eu vivo nessa batida, então pode pá Você não quer me atacar, só que hoje eu vim pra ganhar Não importa se na taca, no combate, na proposta A mesma coisa, não ataque, ainda que é uma resposta Eu vou, aprendi a fazer a competência Você não teve, então vou deter você Calma, dá uma segurada, então pega tua visão Eu só te mostrei que não é importante atacar os irmãos Falou que eu não me enquadro porque eu tô nessa corrida Eu sempre tô fugindo dos enquadros dessa vida Eu também me pujo dos enquadros nessa vida, parça Só que não importa porque na minha mente não é força Sabe o que é que eu faço isso no combate? Você tomando os enquadros nos quatro nós fazendo arte Isso aqui é partagem sim, mas isso é fato Treinando dentro da caverna porque meus versos é abstrato Entendeu nessa vida, mano? Isso não tá o fato Eu nunca tô na foto, mas minha visão é retrato Eu sei que isso é retrato, mano, só que eu não relento Só que eu vou fazendo isso, isso não é meio termo Até porque você sabe, mano, eu bebo da fonte Você vai fazer o retrato e eu te mato no horizonte Isso então, parceiro, então vai de coração Você fala que me mata, eu só quero sua evolução Sabe porque nossa ideia é diferenciada Eu nunca tô no retrato, mas retrato minha quebrada Você retrata a quebrada, mano, isso é no contrato Só que eu vou te batendo, na batida isso é fato Até porque eu tava falando, mano, eu sigo nesse enredo É batalha, não me ataca, é respeito ou medo? É respeito, mano, isso daqui não tá errado Não somos inimigos, nós somos aliados Só que sua mente tá em crise E me atacar igual ao Hollywood, Hollywood é mó crise Isso é mó crise, só que você sabe, mano, eu respeito as diferentes Sabe porque eu te ataco, mano, no bang? Já falava no cartaz, isso é batalha de sangue Só pé, tio, vamos lá, vamos lá 1-0 em Portuga, terminou o começo, a correr atrás, RP Ó no gado, DJ Só pé, só pé, só pé É isso Vem, vem Energia, é Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue Começando fazendo minha rima na sagacidade Não importa, faço o verso, isso aqui é por lealdade Só que mano, você não entende, não é covarde Tipo, tá chovendo ideia na sua mente Eu que sou a tempestade fazendo um rap E agora é na sagacidade Se agora é quatro versos, você sabe É tempestade Como eu tinha falado, eu sou cabuloso Tipo, nascendo pra sex, nem ser X-Men, tirou Essa é a diferença de quem quer a treta Fica sujo das ideias E por trás que eu sou bandeira negra Se acabei com o teu pensamento, eu faço uma cota Eu sou música, mano, depois desse cara só anota Bora pra reparar que tá na jogada falando Desce quebrado, depois dessa minha ideia Mano, mas eu preciso ter uma entrada Não é acelerada Porque eu não sou Messi Eu não acelero Senna morreu nessa doença Só que não entendi, né mano Saber, né mano, é o que eu vou te falar Cada detalhe na cena, né mano Sem saber que pede que eu vou atacar Cê me entendão na parada, né mano É por isso que eu falo que eu não me abarro Não sei o que que tá mais ficado Se é sua língua ou seu carro Ele falou que não é realidade Minha mente fora da prisa Pisando minha liberdade Entende? Nessa vida arruma nada Escuta em Marechal, Espírito e Prost Sem mensagem não é nada Não é nada Decorada Entende, mano, porque eu vivo o meu momento Não adianta ter seis pulmão e não ter nenhum pensamento Entende? Nessa vida é coveia Quer ser louco, solitário, não é dono da alcanceia Eu não tenho pensamento, mano, mas não é incomum Até porque eu faço verso e saqueia só mais um Eu tenho meus pensamentos, tranquilão E a inteligência tá presa na caverna, então chama de patão Pode ser, Bradão, mano, agora esse é o desfeito Usa decorada, então, é só um prato feito Vem cá, decorada, manda a levada Depois essa aqui é a zorra Depois essa aqui, mano, eu quero ver, mano Eu te mato, eu tô na tua casa Ai, 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 ai Calma de pau, amor de bebeiro Vamos pra votação, bagulho tá aqui de Bradão Dona Marcia Cão, os moleques tudo bom Vamos lá, que é todo com ela Começou aqui, vamos aqui É isso, né? Quem acha que o Portuga foi mais criativo no segundo round e faz barulho? Quem acha que o Vinícius R&B foi mais criativo no segundo round e faz barulho? É, família, vamos participar mais, hein? Jurados, três, dois, um Um pra lá e outro pra cá Ficou pra vocês, hein, galera É, levanta a mão pra cima Quem acha que o mais criativo no segundo round foi o Portuga Dá uma olhada pra lá os dois MC Vou até contar pra não perder tempo, hein? Tem mais de vinte, hein? Levanta a mão pra cima Quem gostou mais da cima do Vinícius R&B no segundo round? É, mano É, mano Portuga, próxima fase Salva de pão Algum ministro aí Gente, tá maravilhoso E aí O que ela tá ras trumpet A out Quem cherche A out A out A out A out A out A out A A